Bom dia pessoal, sejam todos muito bem-vindos na nossa morning call da Wall Street Invest no dia 17 de setembro de 2021. Hoje promete ser um dia muito interessante, com muita volatilidade e mercado movimentado, principalmente nos Estados Unidos. Primeiro ponto, que ainda tem tensões entre Afeganistão e Estados Unidos, depois de retirar das tropas o presidente Joe Biden pediu a solidariedade da saída das tropas. Segundo ponto, hoje é Triple Witching Day, é o dia de bucharia lá nos Estados Unidos, que é vencimento de mercado futuro, SP500, Nasdaq e Dow Jones lá nos Estados Unidos. Então hoje é um dia de possível grande volatilidade no mercado. Terceiro ponto, importante já, isso vai ser aqui no Brasil. Hoje nós temos uma possível alta de volatilidade por causa que é vencimento de opções de ações, opções de ETFs aqui no Brasil. Então fique atento, porque a partir das 10h30 da manhã, que é a abertura do horário no mercado americano, isso pode movimentar bastante a Bolsa Brasileira. Ontem nós também tivemos a divulgação do balanço da nova pagamento de dividendos da Vale, que vai pagar em torno de 40 bilhões de reais. Isso dá mais uns 8 reais por ação, isso dá um bom rendimento. Porém, o banco UBS recomendou a venda, recomendou a venda das ações mesmo depois desse pagamento de dividendos, que isso é muito crucial. Então o banco UBS falou que recomenda a venda. Então a Vale que fechou aproximadamente a 90 reais, possivelmente vai ter uma queda hoje. Por quê? Porque o minério de ferro caiu 7% na Bolsa de Dalian na China. CSN, Cogna, perdão, CSN, Semin, Gerdau, todas as empresas além da Vale podem ser afetadas diretamente com isso. Nesse momento o índice SP500K027, o índice Dow Jones K024, o índice A50 da China foi chão em alta depois de uma semana inteira de queda. O índice DAX da Alemanha é K067, segue os Estados Unidos, o FTC cai 021, o petróleo WTI quer negociar no Texas cai 0.47 e já o minério de ferro caiu 7%. Fique atento a isso porque hoje é sexta-feira, mercado agitado. Bons negócios a todos e até amanhã.